MÚSICA 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 Eu tenho sempre, sempre muito cuidado Ao contar uma das histórias Não há aquela força dentro do diabo Puxar a futura memória MÚSICA No meio dos meus papéis Há quem queira ver todos os cordais Eu sei que estou-te mais segura Por tudo e tudo até ao fim Que a verdade lua crua Pode ser contada por mim MÚSICA